Minha tese é a seguinte, eu afirmo que não existe mais investimento nos meios convencionais, que a gente chama de legacy. Qualquer sistema que ainda é dominante, embora seja obsoleto, a gente chama de legacy. Como sistema de telefonia fixa, tem muito mais capital investido do que telefonia móvel, embora o de telefonia móvel hoje já seja muito mais usado do que de telefonia fixa. Esse é o exemplo de um legacy, de um sistema legado. Durante alguns séculos, o sistema legado foi o telégrafo sobre o telefone, porque o telégrafo era mais usado e tal, embora o telefone tenha tornado ele obsoleto. O sistema financeiro hoje, de bancos, de corretoras, ele não existe nenhuma expectativa média de ganho. O que significa investimento? Investimento são veículos, são lugares, instrumentos, que você coloca riqueza e você tem uma expectativa média de ganho. Valor presente líquido, que se chama nas finanças, e não existe mais isso graças ao fenômeno do juro negativo. O que significa o juro negativo? Tanto em dólar quanto em real nos últimos 10 anos, os governos criaram mais dólares e reais numa taxa superior a 20% ao ano, composta. Então, se você não teve um retorno líquido, descontado o risco, descontado os impostos, descontado todos os riscos, os custos de transação, de 20% ao ano, você perdeu. E todo mundo perdeu. Porque mesmo quem ganhou assumiu riscos de destruição, que tem que ser contabilizados. Então, não existe alternativa no Legacy, além da perda fixa e da perda variável. Porque não existe nenhum título sem risco que lhe pague acima de 20%. E a comprovação disso é que a maioria das pessoas hoje acreditam que a inflação é um aumento de preços. A inflação não é um aumento de preços. A inflação é um aumento da base monetária. Quando você reconhece que a inflação é um aumento de preços, que em média do real é de 6,5%, embora o aumento da base seja de 20%, você está renunciando a 14% de sua riqueza ao ano através da senhoriagem. Você está reconhecendo que todos os ganhos de escala tecnológicos, eles pertencem a um governo. Eu estava, inclusive, assistindo hoje um documentário sobre a modificação, de como é que a modificação do formato das hélices dos motores vão aumentar em 20%, 30% a eficiência de praticamente qualquer motor. Motor de barco, até os rotores dos drones, você muda o desenho, desenhos que são criados através de inteligência artificial, que não podiam ser criados antes, que não tinha impressora 3D, e que isso vai aumentar em 20% a... Só isso, só essa modificação, o design do rotor, da hélice, aumentando quase 20% a eficiência do motor de qualquer barco, da hélice de qualquer helicóptero, de qualquer drone. E essa riqueza toda está indo para o governo, porque você está reconhecendo que a inflação é 6% e não 20%. Essa é a tese e a conclusão, a conclusão dessa tese, ou a afirmação secundária dessa tese, é que se você compra ações, se você compra tesouro direto, se você tem imóveis no Brasil, você é comparsa do gino-fascismo, você é inferior moralmente a Lula. Porque se Lula, se o Bolsonaro, cor-de-rosa, aqueles que criam leis feministas, eles são superiores morais a quem investe nesse país, porque eles defendem o gino-fascismo em benefício próprio. Você defende o gino-fascismo para você se autodestruir. Porque na hora que você investe no juros negativos, você está sendo financeiramente destruído, certo? E isso provoca o enriquecimento do sistema gino-fascista. Como eu repito várias vezes, o feminismo acaba com 24 horas sem energia elétrica e a escravidão voluntária volta em 48 horas sem energia elétrica. A única maneira que nós podemos, eficaz, nos opor ao gino-fascismo é o desinvestimento. É tirar a nossa riqueza desse sistema fascista. O fascismo é um sistema em que só tem oportunidades econômicas quem tem amizade com o Estado. Quem mora no Brasil sabe. Nenhum pipoqueiro do interior consegue abrir no coreto da praça sem um alvará. Senão o Rapa vai lá dar porrada e toma o carrinho de pipoca dele. Hoje, nenhuma atividade, não existe nenhuma atividade relevante, nenhum pipoqueiro da praça, nenhum bilionário, além de Satoshi Nakamoto, que são as nuvens, que seja regulada e que não dependa de favores estatais. Nós vivemos isso em um sistema fascista. Nós vivemos em um fascismo ginocêntrico, um gino-fascismo. Se você investe no Legas, você é comparsa disso, você é comparsa do estado de exceção. E se tivesse um corolário, um terceiro argumento para demonstrar que é inviável, mesmo que existisse o juro negativo, o investimento em ações, em FI, essas coisas, não seria sustentável. Primeiro, por causa da questão demográfica, que tem mais pessoas da minha idade do que jovens. Então, na estrutura dessas, os imóveis tendem inevitavelmente a virar pó. Tinha cidades como Illinois e tudo mais, que a população caiu de milhões para centenas de milhões. Quando Roma, em seu ápice, teve 2 milhões de habitantes. Quando Napoleão chegou lá, tinha 120 mil. Isso vai acontecer em várias cidades no Brasil. E, além disso, tem a questão dos fatores estruturais de existir. Durante o século XX, a Bolsa tomou cacete sistemático de CDI, tomou cacete sistemático de ouro. Por quê? Porque não se encontravam. A Bolsa, os mercados imobiliários, eles só são sustentáveis. Quando existe Império da Legalidade, Rural of Law, que não existe no Brasil. Quando não existe churro subsidiado, se você tem uma oportunidade maravilhosa de ganhar dinheiro, você quer ganhar sócios ou você quer pegar dinheiro do BNDES? Isso não existe. Você só se abre capital em empresas que você sabe que vai o pau, né? Tecnos, Renner, agora a XP, né? Você vai colocar dinheiro na mão da XP, que é uma empresa que não vale um terço do que valia há dois anos atrás. Pelo amor de Deus, é claro que eles sabiam que a empresa ia virar pó. É claro que eles sabiam que o Brasil ia se fuder. E é exatamente por isso que eles abriram capital, para desovar, para cagar isso na cabeça dos otários minoritários. Então, no Brasil não existe ambiente legal nem governança para ter ações. No Brasil não existe ambiente legal nem governança para ter imóveis. No Brasil não tem ambiente legal nem segurança para haver títulos imobiliários. Além disso, tem a questão do juros negativo. E além disso, tem a questão da demografia. Então, porra, é um lugar sem lei. E quem investe num lugar sem lei é comparsa da ditadura e de seus crimes, né? A minha tese é essa. E a saída, na minha opinião, é o desinvestimento. O Bitcoin é uma saída da solução de investimento, embora não seja a única. A arte, por milênios, performou acima da taxa média de juros. Agora você tem que estudar muito para comprar a arte, não se refode. Gemas, historicamente, performará melhor. Antiguidades, tem várias maneiras de você sair do Legacy. O problema é que todas essas demandam muito estudo e são mercados muito restritos. Não tem 40 pessoas do mundo que negociam com a Marinha. Porra, se você for comprar isso no Brasil para vender na Europa, você tem que saber o nome, o telefone, conhecer o cara e ter uma relação de confiança com um grupo muito pequeno de pessoas. Então, é um processo de anos. O Bitcoin não, o Bitcoin é altamente líquido e você precisa estudar 100 vezes menos do que estudar pedras ou ouro ou antiguidades ou arte para entrar no mercado desse.